Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o material. Mas antes de eu dar aí um minutinho para você organizar os materiais, como estão os nossos combinados? Você já cumpriu todos eles? Organizou o ambiente que você vai estudar? Higienizou as mãos? Então, um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso. Higienizou as mãos? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Também nós vimos, né, crianças, uma imagem e nós localizamos nessa imagem, né, qual é a atividade que a gente encontra em cada pedacinho da imagem. E daí, partindo da imagem, nós fizemos uma atividade. Olhem do que se trata. Aí vocês tinham que dizer se a atividade pertence ao setor primário, secundário e terciário. Vamos relembrar? Então, a plantação. Então, a plantação, ele pertence a qual setor? Primário, isso mesmo. E a escola? Terciário. Muito bem, vocês estão espertos. E o posto de saúde? Terciário. E o banco? Também é terciário. E a fábrica de biscoitos? Secundário. E o pasto de gado? Primário. Muito bem. Bem, vocês estão lembrados dessa atividade, crianças. Nós também vimos um mapa, né, um mapa dos setores da economia, né, dos três tipos de setores da economia no nosso estado do Paraná. E a gente conversou, né, sobre a região metropolitana de Curitiba. E vimos que no Paraná, nós encontramos os três tipos de setores. E agora, crianças, nós vamos conversar sobre as atividades produtivas, os caminhos da produção. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. E a gente conversar sobre as atividades produtivas. Então, crianças, como nós vimos na revisão, Então, nós vimos na aula passada, né, sobre setores da economia. E cada setor tem suas características que envolvem diferentes tipos de trabalho. A professora Fran trouxe aqui para vocês algumas folhas, folhas diferentes. Aqui a gente tem uma folha de papel criativo, né, que é colorida na cor verde. Nós temos aqui uma folha sulfite na cor amarela. Uma folha, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas essa aqui é uma folha sulfite, Mas ela já é reciclada, né, a corzinha dela identifica que ela é reciclada, Que ela é um pouco mais escura, né, do que a cor branca que a gente está acostumado. Nós temos aqui outra folha, um pouquinho, essa aqui é um pouquinho mais grossa, Mas também é uma folha sulfite, né, uma gramatura um pouquinho maior, na cor cinza. E um papel verger na cor azul, um azul bebê, né, um azul clarinho. Então, a gente vê que ele é o quê? Um pouquinho mais duro. E aí eu pergunto, crianças, todos esses papéis aqui que a professora Fran mostrou para vocês. Vocês sabem de onde vem? Vamos conversar sobre isso nos nossos slides? Vejam que a professora Fran colocou outros tipos de papel ali, né? Então, nós temos o papel sulfite, o convencional, o branco, né, que nós utilizamos. O papel craft, o papel colchê colorido. Aqui a gente tem um papel com uma textura, né, uma imagem ali. Pode ser uma textura que ao toque a gente possa sentir ali as ruguinhas. E o papel pautado, mais conhecido como papel almaço. Tudo bem, crianças? E agora nós vamos para a primeira atividade. Olhem do que se trata. Atividade 1. Escreva ou desenhe de onde você acha que vem o papel. Um tempinho aí para vocês copiarem essa atividade e responder. Um tempinho aí para nós. A CIDADE NO BRASIL 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 PAPELÃO CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos e precisamos para chegar o produto final, que é o nosso papel. E quantos trabalhadores são necessários nesse processo? Muitos, né? E tudo isso a gente chama do processo de produção que envolve uma conexão entre a cidade e o campo. Por que isso, crianças? Porque é no campo que a gente vai produzir as árvores de eucalipto. Elas vão ser cortadas e enviadas para a fábrica que vai começar todo o processo do papel. Tudo bem, crianças? Então, vejam o que a professora Efra trouxe ali. Processo de produção do papel. Então, vejam as etapas que isso acontece. Então, etapas de produção do papel. Vejam lá a primeira etapa. A gente tem plantação e corte das árvores de eucalipto, que acontece aonde? No campo. E o transporte das toras de eucalipto, aonde que acontece esse transporte? Ele sai do campo e vai para a cidade. Então, acontece nos dois setores, nas duas áreas. E a fábrica de papel? Alguns processos acontecem no campo, outros na cidade. E nós temos as duas informações. E, por último, o transporte para o comércio. Papelarias, lojas e supermercados. Onde que acontece? Acontece no campo e na cidade. Depende muito, crianças, de onde está localizada a fábrica, né? Se essa fábrica está localizada em área rural ou área urbana. Tudo bem, crianças? E olha, mais uma informação. A madeira da árvore é a matéria-prima utilizada para a fabricação de papel. E de outros objetos, tais como tábuas, móveis e lápis. E aí, vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né? Ali da informação, né? A folha de papel é o nosso produto final. Mas a matéria-prima é a madeira, a árvore. E o que é essa matéria-prima, professora Fran? Então, olhem lá. É o material extraído da natureza. Por meio do extrativismo, da agricultura e da pecuária. Para ser utilizado na fabricação de produtos e mercadorias. E agora, crianças, a professora Fran tem um desafio pra vocês. Que é um relacione. Vamos ver do que se trata? Então, olhem só. Relacione a matéria-prima ao produto industrializado. Produzido a partir dela. Então, vejam que nós temos no primeiro círculo ali, um tomate, né? Alguns tomates. E qual será o produto que nós vamos chegar, o produto final, né? A matéria-prima é o tomate. E ele vai servir para o chá, será chá de hortelã? Para a massa de tomate ou para o lápis? O que vocês acham, crianças? E se vocês disseram massa de tomate, vocês estão de parabéns. Isso mesmo. O tomate é a matéria-prima utilizada para a massa de tomate, né? Já tem até ali uma dica. E agora, crianças? Relacione a matéria-prima ao produto industrializado. Produzido a partir dela. Nós temos as árvores. E será que nós utilizamos as árvores ali para fazer o chá de hortelã? A massa de tomate não pode ser, porque nós já vimos que é o tomate, né? Ou o lápis. O que vocês acham? Se vocês apontaram, disseram lápis, vocês acertaram. E agora, crianças? Essa também está fácil, hein? Relacione a matéria-prima ao produto industrializado produzido a partir dela. Vejam que na imagem a gente tem umas folhinhas, né? De um chá. Talvez você até tenha na sua casa aí, no jardim da sua casa, na horta, né? Ou já viu a mãe fazer aí, né? A mãe, a pessoa responsável por vocês fazerem esse chazinho. Será que está referente a qual é produto final? Se você disse chá de hortelã, você acertou. Muito bem, você está de parabéns. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 2. Vejam do que se trata. Qual é a principal matéria-prima usada para fazer cadernos e livros? E qual é a matéria-prima utilizada para fazer queijos e iogurtes? Tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão e a gente já confere a resposta. Tchau. 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 Certo aí, crianças? Então, vejam e confiram como a professora Fran trouxe como sugestão de resposta. Então, cadernos e livros, ele vem do papel extraído da madeira das árvores. E o queijo e iogurte, a professora Fran colocou leite de vaca. Então, eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês fazerem a conferência e, se necessário, fazer a correção. Então, eu vou deixar um tempinho. Então, eu vou deixar um tempinho. Eu vou deixar um tempinho. Tudo certinho aí, crianças? Então, olhem o esquema que a professora Fran trouxe para vocês. Aqui nós temos os caminhos que os produtos percorrem antes de chegar ao consumidor final. Aqui, o campo e a cidade, eles estão conectados 100%. Então, vejam que a gente tem ali a propriedade rural, com gado e plantação. Ele pode ir direto para o consumidor final, dependendo do produto que nós vamos ter. Por exemplo, ele pode fazer, por exemplo, as frutas e verduras, ou ele pode fazer outro caminho, ir para a fábrica, vende para a fábrica e a fábrica vende para o supermercado, que vende para o consumidor final. E todo esse caminho, tanto o direto para o consumidor, quanto os passos da fábrica e do supermercado, nós precisamos do transporte. Vocês conseguiram perceber todas essas informações do nosso esquema, crianças? Então, agora, uma questão para vocês pensarem. Onde geralmente são desenvolvidas as atividades no setor primário, secundário e terciário? Crianças, essa questão vocês não precisam anotar. Nós vamos refletir juntos. Onde vocês acham que a gente tem aí, né, acontece o setor primário? Onde que está acontecendo o setor primário? E nós temos na propriedade rural. Se você pensou isso, você está certo. E o setor secundário? Onde que estão sendo desenvolvidas as atividades do setor secundário? Se você disse na fábrica, está certo. E por último, no setor terciário, se você pensou nos supermercados e também nos escritórios e serviços de transporte, você também está certo. Agora, crianças, observem que a professora Fred trouxe uma caixa aqui. Vocês conhecem essa caixa? Do que se trata? Essa caixa se trata do chá mate, né? A gente tem aqui vários saquinhos com chá mate. E será que aonde foi produzido? Qual é o principal produto que a gente precisa para fazer, né, ter o chá? O que vocês acham, crianças? Então, a gente tem algumas informações na embalagem, né? E outras informações, dependendo do produto, a gente até precisa pesquisar. Mas nesse caso, a gente consegue todas as informações necessárias na caixa, né? Então, qual é o produto principal, né? Ele diz aqui, ó, chá mate tostado. Então, a gente tem ali a erva mate, né? Vem da erva mate. E aí, todos os processos, quem é o fabricante, data de validade, informações bem necessárias aí, se tem calorias ou não. A gente tem muitas informações na embalagem dos produtos. E agora, crianças, vocês vão para a atividade 3. Olha do que se trata. Então, vocês vão escolher o produto, né? Escolher dois produtos industrializados e procurar saber. Então, vocês vão pegar lá o primeiro produto. Qual é o nome do produto? Principal matéria-prima. Nome do fabricante. E lugar de fabricação. Vão fazer a mesma coisa com o produto 2, tá? Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem essa atividade. Iniciar, se der tempo. Se não der tempo, depois vocês fazem com calma. Pedem o auxílio de uma pessoa adulta. Um responsável por vocês. Para que vocês possam fazer essa atividade. Tudo bem? Então, eu vou fazer essa atividade. 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 Eu vou fazer essa atividade. Então, eu vou fazer essa atividade. Eu vou fazer essa atividade. Então, eu vou fazer essa atividade. 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 Tchau.